Olá galera da Paparazzi, Futebol Amador, boa noite pra mais um Bola Não Traversão. Hoje com ele, Gego SP, ele que vem aí representando o bairro do Grotão. Boa noite, Gego, treinou, tá confiante? Boa noite, Carlos Santos, boa noite a todo o telespectador. Hoje eu vim treinado, tô treinando aí várias peladas aí, toda terça-feira eu vim buscando aí minha melhora. E hoje eu vou levar esse prêmio de R$200 com os quatro Bola No Traversão, entendeu? Ok, solta aí Bola No Traversão com o Gego SP, cuida! Galera, Gego SP, primeira vez, primeira cobrança do Gego SP. Ele que bate de perna canhota, autorizado, pé direito e passou longe do Traversão. Lembrando que o Bola No Traversão aí tem um patrocínio da Michelle Yott, que é um patrocinador oficial da Paparazzi Futebol Amador. Segundo chute do Gego SP, passou longe do Traversão. Forte abraço pra você que se liga aí na Paparazzi Futebol Amador. Terceira tentativa do Gego SP, mais uma vez longe do Traversão. Lembrando que é 10 chutes, se acertar 4, leva R$200 pra casa, hein? Até agora teve o campeão que foi o José Eduardo do Colina do Sul aí. Quarta tentativa e ufa, passou perto do Traversão. Agora é a quinta tentativa do Gego SP, hein? Quinta tentativa, sempre na perna direita. Passou longe do Traversão. Sexta tentativa. Sexta tentativa aí do Gego SP. Passou longe do Traversão. Se ele errar mais essa tentativa, né? Que é a sétima, já está eliminado da prova. Autorizado o pé direito. Longe do Traversão. Está eliminado da prova. Ainda não foi dessa vez. Felizmente ainda não foi dessa vez, né? Gego, vai continuar treinando. Vai voltar. Continuar treinando. Foi difícil. Mas pra Deus nada é impossível. Muito bem, obrigado e boa sorte aí pra próxima vez. É nóis. Cuida. Paparazzo, futebol, mandou. Se liga, aqui tem jogo.